O evento da manhã para que não tenha nenhuma dúvida, para que seja bem claro e bem objetivo. Eu gostaria que todos saíssem daqui sem nenhuma dúvida, porque o evento é muito grande. Amanhã não tem como alguém ligar para a gente, o som é muito alto e são 35 mil, não sei quantos que foram vendidos, 35 mil pessoas. Então é mais que um jogo de futebol. Então eu queria que todos aqui presentes precisassem a minha atenção para não ter dúvida. Primeiro, hora de chegada do evento. Nós vamos ter um ônibus no momento. O ônibus vai sair às 7 horas daqui. 7,2? Não. 7,15? Não. 6,58? Não. Essas 19 horas. Uma coisa que todos têm que aprender na Confederação Brasileira do DMH é a contualidade. Nós estamos, nós estamos, seguindo uma regra mundial na FIA, na Federação Internacional de Lutas Sociales. Lá, o peso começa às 6 horas e termina às 7. É 6,1 não. 6,18 horas e pronto. Eles ficam usando o foneleiro, um ponteiro, um relógio, bateu às 6 horas e começa a pesar. Então, essa é a nossa filosofia, uma filosofia profissional. Quem está acostumado a um evento que às 6 horas o cara começa a pesar às 9 horas, assinatório, no ar de peso, etc. Não. Há uma disciplina muito grande. Há um compromisso muito grande com o atleta da integridade física. E tudo isso a gente vai cedir a risca. Por isso que nós temos uma equipe muito grande de médicos, de fisioterapeutas. Uma doutora, o doutor Gloss, que é uma associação de terapêutica na confideração. Doutora Vanessa, que é médica do Comitê Olímpico Brasileiro. Para o Olímpico, desculpa. Era, mas não era. Mas é médica da Santa Casa. Uma médica ortopedista que entende o assunto. E amanhã ela vai explicar qual é a estrutura médica que nós vamos ter. Então, amanhã vai ter um ônibus que vai sair da frente do hotel. Quem está hospitado no hotel, tem a maioria, não sei se está hospitado. Quem não está hospitado no hotel, quiser sair com o ônibus do hotel até o evento, porque o ônibus vai parar na porta do evento, nós vamos entrar na porta principal, vamos entrar sem nenhuma burocracia, ok? Já está tudo certo. Agora, quem quiser ir com um carro particular, etc., tem que ter a pulseira. Bruno, depois a gente tem que ver quem não tem a pulseira. Eu já entreguei para muita gente, quem não tem, tem que ter a pulseira. Se não tiver a pulseira, não entra. Lá vai ter milhares, não sei se são milhares, mas vai ter muita segurança. Então, quem não entra, é um evento muito, muito organizado. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Pessoal, os presidentes, nossos convidados vão estar sendo servidos lá dentro, vai ter garçom aqui, etc. Vai ter um monte de, vai ter as medidas à vontade. O pessoal nosso que vai estar lá, como convidado. Outra coisa que é importante, a premiação. Nós vamos dar um cinto, que eu vou falar para vocês. Eu estive no UFC na primeira vila, eu vi um prêmio que o pessoal do Tuf não desgareceu no UFC, que, pelo amor de Deus, é o maior evento do mundo. Mas a nossa premiação vai ser um prêmio maravilhoso. É um cinto de couro com uma cibera de dourada de latão. E vai ganhar a medalha, vai ganhar um cinto e a medalha. A medalha também tem latão lá, escovado. É um prêmio maravilhoso que eu vou te falar. Nunca tem igual no Brasil. O mais importante, como é isso? O mais importante, ganhar amanhã, vocês têm direito já de enfrentar a grande final, que a primeira eliminatória foi no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, com o nosso grande curso branco que organizou. e nós vamos fazer uma final desses eventos amadores, vai ser a final do navio, dia 16 de abril. É, é... O pessoal que está aqui, estão com poucos, não é classificados para o cruzeiro já, tá? Todos aqui estão classificados? Vocês todos são classificados que estão lutando hoje e classificados para o cruzeiro. É um cruzeiro, também da rádio, da energia, que vai sair dia 13, que quando vai sair mesmo? É, não tem que sair, mas... Não está definida a dádota? É dezembro. Dezembro, tá? Então nós vamos fazer um cruzeiro, uma luta dentro do cruzeiro, semelhada, vamos levar gente de nome, vamos levar gente de inspeção para fazer os semelhados. Então, pessoal, eu não vou falar muito, eu queria só que vocês agora escutassem as coisas que a confideração já está fechando. Esse evento de espírito afluando, e eu acredito amanhã vocês vão lutar com o maior público já de UFD e MNA no Brasil até hoje. E o UFC, que ele me iluminei em presidente, eu acho que foi R$16.000,00 em fevereiro. R$16.000,00. Lá são R$35.000,00. A diferença, eu não preciso falar mais nada, tá? As palavras são tantas, mas você não vai ver com seus olhos a verdade. Eu queria com o Bruno, vai ser errado que vocês estão com fome, estão desesperados para ir embora. O Bruno vai falar algumas coisas aqui, por favor. Boa noite a todos. Eu sou o Bruno Moura, sou vice-presidente do Marketing e Projetos da Confederação. Muito obrigado pela presença de todos, é uma satisfação para vocês. Rapidamente, só completando isso, o evento de amanhã é o Espírito de Aflanda White, nós vamos ter 35 mil pessoas, o portão de entrada, o portão número 2, que é o portão nosso, inclusive. Para quem for direto, o portão número 2, isso é muito importante. Tem o pessoal da administração, é a promoção, então no portão 2 vai ter nosso pessoal, secretaria lá, para qualquer problema que tiver, poder auxiliar vocês. Esse evento é um evento mercatológico, é um evento para promover cada um de vocês em relação à luta, em relação à federação, em relação à confederação. Nós estamos emitindo agora com a Associação de Imprensa uma nota que vai sair em todos os jornais, principalmente, não só ligado para a parte de lutas tradicionais, a ideia é que a gente só te nota na Folha, no Estado, no Lance, e coisas de altas circulações, essa que é a ideia. Depois o Fê, que nós vamos também depois, estar gravando para transmitir as lutas no combate. Vou ler esse vídeo para eu falar um pouquinho para vocês, para eu contar um pouquinho o que está acontecendo na confederação em relação aos eventos. nós vamos ter esse agora, que é o Campeonato Brasileiro, que vai fazer o sorteio, que vai classificar também o navio que nós vamos ter. Nós vamos ter mais um navio ainda, provavelmente, no mês de março. Na semana que vem, nós vamos ter o Festival do Japão, que reúne 180 mil pessoas no Imigrantes. nós vamos ter o Campeonato Brasileiro de Games e Linear. Nós vamos lutar com o FC3 do console da Sony, que é o PlayStation. no PlayStation, no PlayStation. Então, nós vamos inscrever mil pessoas lá, para ajustar um pouquinho mais a modalidade, com o público diferenciado. Então, o pessoal que quiser também, estão convidados, os campeões, para brincar um pouquinho lá, e interagir. O negócio legal lá, que nós temos em torno de, nós vamos ter um negócio de 190 metros quadrados, da confederação, que vai ter um octógrafo, e vai ser disputado em seis telas e seis videogames, até mil pessoas. É legal que nós vamos ter como expositor, um Homem de Subicho, uma Sakura, uma Ronde, e assim por diante, e três japoneses de grande porte, que podem também ficar interessados, até em fazer algum tipo de parceria, com as federações, as confederações, e com os próprios atletas. Fora isso, nós estamos trabalhando, um portal bem profissional, que amanhã, o pessoal deve estar mostrando, umas ferramentas, que ele tem a mesma cara do UFC, e as mesmas ferramentas. Isso é um negócio legal, nós vamos poder ter os lutadores, o ranking, o que aconteceu na carreira de cada um deles, a especialidade, mais ou menos, como aparece o UFC em relação aos lutadores. E nas suas federações, cada federação vai ter um portal, se já tem o seu, ele pode ser agregado, mas é um portal, que a confederação vai estar servindo, sem custo para as federações, também dos instrumentos, inclusive mercadológicos, para a captação de parcerias, e uma série de outras coisas. E, para finalizar, são uma série de outras estratégias, mas, à primeira mão, nós já fomos assinando um contrato com uma grande organizadora de feira do Brasil e do mundo, uma das maiores do Brasil, do vice-presidente da União Brasileira de Feiras. Nós devemos ter, no segundo semestre, que vem a maior feira MMA Expo. Nós vamos estar juntando, não só produtos, como serviços, nós viemos agora, lá no UFC 147, em Belo Horizonte, conversamos com o Dano Mais, conversamos com o Michael West, para tentar fazer, inclusive, integração deles, com a nossa confederação. E, além disso, é ter o Congresso Internacional de MMA, com cases de atletas internacionais, com o Congresso Internacional de Arbitragem, e, além de todas as coisas que acontecem em uma feira como geral, dentro do meio da feira, abertão do octobre, que deve ter alguma etapa, também, de eliminatória, de campeonato brasileiro amador, ou até muitos profissionais, para ajudar as empresas a poder estar expondo a marca, expondo o computador, e assim por diante. Então, era uma fala bem rápida, só para contar um pouquinho do que nós estamos fazendo, ficar preparado já um projeto de marketing, que nós estamos apresentando para grandes empresas, começamos agora, terminou, junto com a Manager, nós já apresentamos para algumas empresas, vou mostrar o nome agora, mas já tivemos reuniões, a ideia é que, até o fim, nós estamos com várias empresas apresentando esse projeto de marketing da confederação. Porque essa é a confederação oficial, que é a chancelada do ministro, nós estamos, a chancelada da FIRA, também, que é a Federação Internacional, estamos bem avançados com a IMAF, que é a Federação Internacional Profissional, e também uma ligação muito próxima de fechar o contrato com a FIRA. Então, era mais isso que eu queria deixar a mensagem, vocês estão bem guardados, a ideia é que você preparando o campeonato de uma forma bastante profissional, ele vai ser diferente, porque vai estar acontecendo em um ambiente que vai ser uma música técnico, mas, ao mesmo tempo, o campeonato, ele vai acontecer meio pausado, as lutas umas entre outras, com bastante intervalo, e nós vamos estar levando lá uma série de empresários, secretários e autoridades para assistir vocês, junto com o pessoal da galera que também vai estar curtindo a festa. Então, muito obrigado a todos, estamos à disposição. Todos? Obrigado, Obrigado.